Foi muito estrago, hum? De ontem pra hoje, uma casa caiu no outro lado, tem outra barreira aqui, caiu, ali ó, e lá no outro lado, aí tem essa daqui, não tô filmando, tem essa daqui, a casa do meu cunhado, ó a frente, ó, vai pra ali, que eu quero filmar, e essa daqui é a minha casa, de ontem pra hoje, né? Era a casa, né? Ainda bem que tá tudo com vida, ó o cachorro então, ó, que é o negócio da alegria, já perto de cima da Guaxuma, vindo pela Guaxuma, é quadra 137, no final da rua, na descida da grota, quadra 137, vindo da Guaxuma, vindo de tubento e dois. E tá caindo mais barreira, e vai cair mais, hum? Vou mostrar aqui agora, na frente. Essa que caiu aqui, falta mais ou menos, uns 4 metros pra chegar na minha casa. Nessa outra aqui, não falta mais nada. Ó. Fora essa, já caiu mais, hum? A outra lá no outro lado, que caiu. Eu tava dormindo dentro de casa, a gásadeira não aconteceu nada. Ó a outra barreira ali. Tem outra ali, no outro lado ali. Que mais tem barreira.